Oi, meu nome é Carlos do canal Carlos Mils e quem sou e várias pessoas estão batendo a meta aqui na minha live e agora chegou a vez do cantinho da Ale, ela vai completar os 500 inscritos aqui na minha live agora, agora, lembrando que eu faço live de segunda a sexta com início às 9h30 da manhã, horário dia Brasília, espero por você aqui para bater as suas metas assim como eu tenho batido as minhas por causa dessa minha comunidade, desse meu canal maravilhosa, comunidade maravilhosa galera, então eu vou mostrar minha tela agora para a gente ver se a gente bateu esse K, esses 500 inscritos aqui da nossa amiga Cantinho Ale Viana, que seria Cantinho da Ale, tá bom? Então ela chegou aqui com 496, como todos sabem com 500 inscritos ela vai conseguir a comunidade que vai parar aqui ó, então eu vou fazer o seguinte, vamos dar aquele suspense porque eu vou renovar a página agora, vamos ver se o Cantinho da Ale já bateu os 500 galera, então vamos lá! Vamos lá, Cantinho da Ale, 500, 500, opa, tá chegando, tá chegando galera, vou levantar aqui aos poucos, aê Ale, 500 amiga, conseguiu aqui a sua comunidade aqui no canal Carlos Mils e quem sou? Os parabéns aqui, os parabéns aqui meu coração para a minha comunidade maravilhosa, não esquece de deixar o like também hein galera, like na live aí galera, vamos aumentar esse numerozinho aqui, meu aplauso para a Ale, Cantinho da Ale galera! Lembrando e agora, lembrando e agora eu vou para o Ramon, Ramon Rosa vai bater a meta dele aqui, depois eu mostro aqui para vocês, deixa eu ver se eu acho o canal do Ramon, dá uma olhada nisso aqui galera, deixa eu mostrar aqui, Ramon Rosa, agora eu vou pôr o link dele lá no fixado para a gente bater a meta dele ali, valeu gente! É isso aí galera, e agora eu deixarei aqui nessa playlist, uma playlist do OBS Studio, que é esse programa que eu estou usando agora, e desse lado ficará uma playlist, um vídeo do Prisma Live Studio, que se você não tem computador, mas você quer fazer a live, você pode fazer a live no YouTube e no Facebook ao mesmo tempo, não precisa ter mil inscritos, tá bom galera? Valeu, te espero no próximo vídeo! Pronto, fiz o corte, deixa eu parar a gravação Pronto, fiz o corte, deixa eu parar a gravação